Gurizarabuena da Curinária Tosca! Vamos gravar o último vídeo do ano. Bom, esse ano eu não gravei muito vídeo, né? Eu fiquei na base do Não Prometo Nada, mas eu quero falar, esse Prato e Prosa é especial Super Tosca contra o Desperdício. Esse personagem que eu amo, que nasceu no início de 2019, Super Tosca é o Homem Dona de Casa. E esse livrinho aqui, ele fala sobre Dona de Casa. Eu estou aproveitando um pouco das sobras realmente da produção do Super Tosca. Sobrou um litro de leite e sobraram alguns ovos, cinco para ser mais exato, açúcar, canela que eu tinha em casa e cravo. O que eu vou fazer? O Doce dos Deuses. Ambrosia. É. E eu aprendi essa receita com a melhor dona de casa que eu poderia conhecer. A minha sogra, Dona Elusa. Exatamente. Eu estou com a receita dela aqui, que eu anotei nesse caderninho que era da minha mãe. É uma agenda, na verdade. E aqui no dia 2 de junho, aniversário da Lúcia, eu desenhei a minha sogra e a receita de ambrosia. Tudo que eu aprendi hoje, que eu sei cozinhar, veio dessa pessoa maravilhosa, que é a Dona Elusa. Então, bora cozinhar, porque eu gosto de enrolar. E depois a gente vai prosear. Então, pega as tigelas. Quebra o ovo na pequena, porque assim não perde a receita. É sem casca. Cinco ovos, tá? Mexe delicadamente. Fogo. Três xícaras de leite derramado. Não adianta chorar. Coa os ovos. Passa numa peneira. Pra tirar o ranço do ovo. Desculpa o take ruim. Mistura o ovo no leite. Só quente, antes de ferver. Baixa esse fogo. Leite tá dessorando. É aí que coloca o açúcar. Uma xícara. Aos poucos. Taca cravo. Mas põe assim, ou numa redinha, num paninho. Coisa horrível é morder um cravo. Canela, pode acrescentar. Tá secando. Ó, escuta. Escuta esse barulho. Esse é o ponto. Tá pronto. Curizada buena, tá pronta a ambrosia. Agora vamos pra prosa. Bom, eu escolhi fazer essa receita, além, claro, né, de que sobraram ovos e leite da produção, porque essa receita representa um grande ícone pra mim, das donas de casa, que é a minha sogra. Minha sogra vai muito além do que uma dona de casa. Minha sogra, ela é uma mãe incrível, uma avó maravilhosa. Na verdade, ela é a avó em dobro. E uma costureira que, assim, eu admiro muito. Foi ela que fez a capa do Super Tosca. Sempre que, assim, desde que eu entrei na família, desde que eu me lembro, assim, dos natais, e lá se vão quase 20 anos, a minha sogra apresentei as pessoas com ambrosia. E é um presente muito disputado. E ambrosia é o manjar dos deuses. Olha que legal. Parece que é tão bonito tu dar um pote de ambrosia, porque representa que essa pessoa é divina. Né? Eu acho isso tão poético, assim. Eu acho que, hoje em dia, dá ambrosia pra alguém. Mas, assim, não te prende só no Natal, tá bom? O Natal é legal, tudo, mas... Dar um presente desses pra alguém que se ama, que se gosta, é sempre importante. Bom, falando em presente, o maior presente que eu recebi nesse ano louco, nesse ano, assim, maluco, foi o Super Tosca e pro Nossa no All. Super Tosca contra o Desperdício. Nossa! Aliás, te inscreve lá no Nossa, vai ter episódio novo toda semana. E te inscreve aqui. Aqui, né, naquele sistema que eu já tô fazendo, não garanto nada, não prometo nada. Mas esse presente, que foi a ida do Super Tosca pro Nossa, aconteceu uma semana antes do meu aniversário. E aí, beleza, a gente fechou, tá, vai acontecer. Aí reunimos a equipe, equipe maravilhosa, tá nos créditos, veja lá, nome por nome. Agradeço a todos aqui de coração mesmo, assim, é uma produção que envolve muito carinho. E a única coisa que a gente tinha pronta é esse estúdio, que é a Casa da Lúcia, ou posso dizer Casa da Luz, né, porque Lúcia é Luz. Lúcia construiu tudo. Trouxe esse palco onde o Super Tosca pôde brilhar. A partir daí, a produção correu muito, muito, assim, porque a gente faz muito no amor algo que a gente acredita. Cozinhar é um ato de amor, né, então tu cozinhar pra evitar desperdício é uma coisa além, maravilhosa, assim. No dia 17 de outubro começa a produção de Super Tosca. Aí, galera, a gente definiu as receitas, eu escrevi os roteiros, e depois eu mudei receita, reescrevi roteiro. Mas a gente foi dançando esse balé e a cada produção, a cada dia, melhorando. O primeiro tabletop que a gente fez, a gente botou uma mesa aqui pro tripé conseguir ficar de cima e a gente ter uma visão, né, de todos os ingredientes, zenital, 90 graus, assim. E aí o Padô, nosso cenógrafo, bolou um tripé, que vocês já viram eu no vídeo ali, colocando a câmera pra mostrar pra vocês, pra fazer, inclusive, esse take. Então, todo o processo evolutivo de trabalho foi muito legal. Muito, né, toda a produção é um aprendizado. Super Tosca, ele nasce quando eu saio de uma reunião, de um almoço com uma amiga, que, né, logo que eu tinha começado, assim, a reestruturar o canal, e aí eu fui conversar com essa amiga, a gente almoçou, falou sobre o conteúdo, e eu vim com uma ideia, assim, cara, em casa eu tava cheio de limões, e aí a gente brinca, né, se a vida te der limões, faço uma limonada, mas eu resolvi fazer um xarope de limão. E aí eu tinha essa ideia, né, tipo, cara, eu tenho esse monte de limão estragando, e eu só posso usar um ingrediente da rua, eu pensei na água com gás, então, né, vou deixar o card aqui do primeiro episódio de Super Tosca, onde eu filmei tudo, da mesma maneira que eu tô fazendo esse Prato e Prosa, né, a capa que eu uso é do aniversário de oito anos da Alice, e... só que é tão legal andar com uma capa na rua, e as pessoas do nada olham, e passa uma pessoa correndo, tipo, de capa, ou entra num estabelecimento, faz... É tão gostoso fazer isso, é tão gostoso brincar aos 41 anos de idade, né, então, pra mim, esse é o maior barato do Super Tosca, né. Bom, aí pra mim é tão legal também, além da capa, né, a gente achar o grito de guerra, assim, em que a gente ficou, não, não, mas assim, né, como é que esse super-herói se transforma? E aí a gente, né, lembrou, né, vem no nosso referencial o Shazam, né, que a gente falou, Shazam! Daí foi muito legal que assim, já sei, né, em vez de Shazam, já sei! Já sei! Aí, cara, foi, sabe, a cerejinha do bolo, assim, aí a gente entendeu, e no primeiro episódio, esse do limão, eu ligo uma luz atrás de mim, que eu faço piscar, assim, pra dar como se fosse um raio, né, e vinha essa ideia de olhar pra geladeira. Mas isso, cara, eu consegui me espelhando, olhando essas pessoas, essas donas de casa maravilhosas. Que, cara, me ensinam muito. O meu blog, o Culinária Tosca, nasceu em 2009, mesmo ano da Alice, com uma receita de muqueca de traíra, que uma mulher tava me ensinando na feira, assim, na fila da peixaria. Aquilo, pra mim, assim, cara, que massa, né, a gente tá em qualquer lugar, a gente troca uma receita. Esses dias eu tava passando aqui, passeando com um cachorro, eu ajudei uma moça, né, uma vizinha minha, dona Wanda, a prender a caixa de correio dela, que tinha escapado, e aí eu disse, ah, eu não sou bom com ferramenta, eu acho que eu sou melhor com panela, ela. Eu também vou te ensinar uma receita de presunto cru, só que ela falou em algo italiano, assim, crudo, protútil, não sei, mas assim, deu uma fugida. Mas assim, era basicamente um presunto cru, uma carbonara de presunto cru. E eu ali instalando a caixa e ela passando uma receita. E isso, isso pra mim é a maior energia desse herói, é a maior força desse herói. Então eu agradeço muito a principal dona de casa que me ensinou essa receita, que me dá suas panelas, que me dá muito conhecimento, né, a minha sogra querida, Dona Elusa, então um beijo. Esse episódio de Prato e Prosa é, acho que, pra falar dela. E agradeço também ao meu querido sogro, né, porque realmente, assim, tem uma frase do Super Tosca que é, quem pensa vai à despensa. Mas o meu sogro sempre definiu a culinária da minha sogra, que é, de uma porcaria ela faz uma iguaria. E a gente vai caminhando assim, tentando sempre melhorar. transformar. Então esse é meu beijo, esse é o meu até o próximo ano. A gente se fala em breve. E vamos lutar junto contra o desperdício, tá bom? Vocês nos veem toda semana no canal nosso, no UOL. E aqui vocês me veem quando der, tá bom? Um beijo grande, valeu. Até a próxima. E seguimos na luta contra o desperdício. Adoro imitar esse cara. E aí E aí Obrigada.